Tá querendo brincar comigo, Batman? Salvar a cidade ou pegar o seu arqui-inemigo? Acha que é meu arqui-inemigo? Quem mais faz você passar dos limites como eu? Superman. Mas o Superman nem é vilão. Eu gosto de variar. Tá falando mesmo que não tem nada de especial entre nós dois? Não existe esse nós. Nunca vai existir. Chega, tenho que desarmar a bomba. Batman, nós te amamos. Obrigado por salvar a cidade. De nada. Ô computador, cheguei, 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 cheguei. O senhor precisa assumir responsabilidade na vida e vai começar criando aquele jovem órfão que adotou. É a Bate Caverna. Eu ganhei o uniforme. Adorei. Tive uma ideia. Rasguei. Bem melhor. Só consigo olhar para os seus olhos agora. Gotham City é a cidade mais criminalizada do mundo. Nós temos que nos aliar ao Batman. Oi. Voltei. Digam olá para as maiores peites criminosas de Gotham. Buxarada. Mulher gato. Miau, miau. Pinguim. Cavaleiro fantasma. Homem calendário. E o rei dos condimentos. Você inventou alguns desses? Não, todos existem. Estão prontos para salvar Gotham City? Ai, me desculpa. Assim que eu voltar para a Bate Caverna, vou mandar o Alfred botar um cinto aqui. Mas por enquanto, vou deixar o meu braço assim, ó. Ô, Batman. Estou esfregando o bumbum em todas as suas coisas. Vai começar a chamar isso de bumbum móvel. Vai começar a chamar isso de bumbum móvel.